Os ambientes fechados e tecnificados em que as aves são criadas resultam na falsa impressão de erradicação da verminose. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a médica veterinária Camila Oro nos fala sobre como realizar o controle biológico de eumintos em aves de produção. Confira. Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre controle biológico de eumintos em aves de produção. Os ambientes fechados e tecnificados em que as aves são criadas resultam na falsa impressão de erradicação da verminose. Entretanto, mesmo com as medidas de biosseguridade e com os ambientes fechados, principalmente as aves que possuem maior tempo de vida, são frequentemente acometidas pela verminose. E isso acontece no caso das matrizes de frango de corte pelo contato frequente com as excretas na cama. Já as galinhas de postura, isso ocorre devido às moscas que podem levar a contaminação para as diferentes gaiolas. Ainda, devido à preocupação dos consumidores em relação ao bem-estar e à criação das aves, as empresas de produção de ovos de consumo estão migrando de forma crescente para sistemas de criação intensiva em gaiolas, para outros sistemas, como o cage-free, livre de gaiola, freehand, com acesso ao ar livre, onde a verminose é um desafio ainda maior. Desta forma, a verminose muitas vezes é uma doença negligenciada, porque quando tem infecções leves, na presença de infecções leves, pode não resultar em sinais clínicos nas aves. Além disso, as pessoas não costumam mensurar o prejuízo relacionado à verminose. Mas existem relatos na literatura de prejuízos para a saúde das aves. Além disso, também pode ter prejuízos relacionados ao desempenho, como redução do peso do ovo, redução da produção de ovos, atraso na produção de ovos, aumento de ovos sujos devido à diarreia, quando tem infecções altas, entre outros prejuízos que não são muitas vezes mensurados. E existem diferentes espécies e gêneros de eumintos que podem acometer as aves de produção. E esses eumintos, eles são classificados em três classes. Na classe nematoda, os principais eumintos são o Ascaridia galli, o Eterax gallinarum e a capilaria. Já na classe cestoda, os dois principais eumintos que acometem as aves é a coanotaine fundíbulo e a railletina. Na classe trematoda, existe uma frequência um pouquinho menor, mas está aumentando essa frequência devido à mudança dos sistemas de criação, como eu comentei. O ciclo de vida desses eumintos pode ser direta ou indireta. Então, direta através da transmissão pelo consumo de ovos e larvas no ambiente ou de forma indireta com o consumo de hospedeiros intermediários, como moscas ou cascudinho. O diagnóstico, a detecção dos eumintos, pode ser feito de diferentes formas, como a observação de proglótese nas excretas, através das necrópsias. Porém, as necrópsias têm como limitação que muitos eumintos não são visíveis a olho nu. Então, não pode ser utilizada como a única forma de diagnóstico. Também é possível fazer observação de ovos na microscopia. Então, pode ser feito de forma direta, como uma forma qualitativa de diagnóstico, através de presença e ausência de ovos. Mas também pode ser feito com o OPG, através do OPG, com o auxílio da câmera de McMaster. Assim, tu consegue ter uma noção maior de como que está a prevalência, a quantidade de eumintos, a infestação ambiental. Então, a melhor forma de fazer a detecção, o diagnóstico da verminose, a fecal, fazendo o OPG através do OPG, a observação das proglótese nas excretas, e também pela necrópsia. Em relação ao tratamento, o anti-eumíntico químico é uma excelente opção quando já existe uma infecção por eumintos adultos de forma estabelecida. Principalmente, junto com outras medidas de controle e prevenção da reinfecção. Essas medidas devem ser utilizadas de forma sinérgica e integradas. Então, por meio da utilização de um produto, pode ser um anti-eumíntico químico ou natural, mas que faça o controle dos eumintos adultos, junto com as medidas de biosseguridade, como limpeza, desinfecção, cuidado com a densidade das aves, para não ser uma densidade muito alta, não fazer misturas de animais, principalmente pensando em alguns manejos em matrizes. A água, tratamento da água também é fundamental, então medidas de biosseguridade de forma geral. Controle de hospedeiros intermediários e vetores é muito importante. Fazer um bom manejo da cama para tentar reduzir esses hospedeiros intermediários. E também a utilização de algum controle da infestação ambiental. Dentre essas medidas, o controle ambiental é fundamental, é inerente ao sucesso para o controle da verminose. Portanto, o controle biológico é uma ferramenta que pode ser muito promissora para fazer esse controle no ambiente. E o que é o controle biológico? Em relação ao conceito, é a introdução de antagonistas que faz o controle de pragas, neste caso, de eumintos no ambiente. Os fungos e umentófagos, ou seja, que se alimentam de ovos e larvas, para serem utilizados no controle biológico, eles precisam ter algumas características, como ser resistentes à passagem pelo trato digestório das aves. Por isso, eles precisam ter a habilidade de formar clamidósporos, que os tornam resistentes pela passagem no sistema digestório das aves, fazendo com que eles cheguem até as excretas, onde eles precisam agir. Eles precisam ter outras características também, como não ser patogênico, nem deteriorante, e podem agir por diferentes mecanismos de ação. Mas os principais é a atividade larvicida e ovicida. A atividade larvicida ocorre através de ação predatória. Os fungos, eles germinam, formam ifas, que fazem armadilhas, prendendo essas larvas e se alimentando dessas larvas, por ação enzimática e ação física também. Já a atividade ovicida ocorre também com a germinação e as ifas penetram no ovo, nos poros dos ovos, fazendo com que tenha um aumento da permeabilidade, um aumento de volume, um efeito lítico, inativando esse ovo. E a partir disso, as ifas conseguem se alimentar do conteúdo interno desses ovos. Nos estudos científicos feitos in vitro, quando tem a interação dos fungos com os ovos, ocorreu uma redução significativa. Em relação aos ovos de Ascaridia gallin, em 144 horas houve uma redução de 59,9% dos ovos. Já quando houve interação com ovos de Eterax gallinarum, em 144 horas houve uma redução de 43,2%. No campo, os resultados têm demonstrado uma redução ainda maior, de 50% a 100% entre os dois meses e três meses de uso. Desta forma, a verminose é uma doença prevalente em aves de produção, pode gerar grandes prejuízos para a indústria e, portanto, a utilização, controle biológico com fungos e umentófagos é uma excelente ferramenta para a redução da verminose, principalmente dentre as soluções integradas. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho